Olá a todos, aqui quem fala é o Gabriel Sementes e hoje eu vou mostrar para vocês um produto aqui, uma sementinha diferente para você poder plantar aí e multiplicar, certo? É uma semente que você não encontra facilmente em qualquer lugar. Essas daqui são as sementes de Cardo Mariano. Eu vou deixar na descrição aí para vocês um link de todas as propriedades do Cardo Mariano. Então eu vou estar disponibilizando essas sementes aí para vocês a um preço super acessível. Essa daqui é a plantinha do Cardo Mariano, plantada dessas sementes aqui que eu trabalho, certo? Olha só como ela está bonitinha, ela é bem sensível, tem que ficar em meia sombra, certo? Ser plantada em substrato natural, de preferência substrato carolina e ela gosta de ambientes assim, com bastante luz, não a luz direta, porque ela tem uma folhinha bem fininha, bem sensível, certo? Ela tem um desenvolvimento rápido aí, a taxa de germinação dessas sementes é acima de 80%, pelo menos, certo? E eu vou estar disponibilizando aí as sementes para vocês a um preço acessível. É só você entrar em contato comigo pelo WhatsApp 14991647623, beleza? Muito obrigado pela visualização, não se esqueça do like e você que não é inscrito, inscreva-se no canal. Muito obrigado e até a próxima! Tchau! 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 Obrigado.